Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e nos diz assim Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saúl e lhe disse Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saúl ponderou Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem. Ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saúl disse a Davi Vai e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou seu cajado, escolheu no regato cinco pedras bem lisas E colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, Quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse Sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu Tu vens a mim com espada, lance e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça. E darei o teu cadáver e os cadáveres dos exércitos dos filisteus, as aves do céu e aos animais da terra, Para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, e toda esta multidão de homens conhecerá Que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, Porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, Este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, Atingindo o filisteu na fronte com tanta força, que a pedra se encravou na sua testa, E o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra, E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, Arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de duas coisas muito importantes. Eu já falava isso no vídeo que foi ao ar, para terça-feira, E eu quero reiterar o mesmo fato na quarta-feira. O grande objetivo destes relatos que são expostos em relação a Davi É validar um pouco daquilo que é o seu poder, E obviamente também fundamentar ainda mais a fama que ele tinha naquele tempo, De um rei muito forte, embora tão pequeno, Embora ninguém desse muita coisa, muito crédito a ele. Então o que é que acontece? Nós estamos aqui, nesta primeira leitura, Vendo exatamente Davi, Que vai guerrear contra um grande líder dos filisteus, Que era um povo que o povo de Israel tinha muito medo. E ele vai lá, exatamente com algo muito simplório. Pedras, uma pedra, funda e por aí vai. É uma espécie de mistilingue, como a gente costuma chamar. Quase foi isso que ele foi lá. É interessante perceber que, Saul, na verdade, Chegou a Davi e disse assim, Você não pode fazer isso. A gente pode trazer aqui até uma reflexão muito humana para a gente, Quantas e quantas pessoas são como Saul, Que chegam e dizem, você não pode, você não consegue, Você não tem estrutura, você não tem força, Você não isso, você não aquilo. Mas, automaticamente, Davi lembra-se do Senhor. O grande antídoto para tantas pessoas que dizem para a gente Que nós não conseguimos, É lembrar que Deus sempre olha para nós e vê em nós Força, garra, coragem. É perceber que Deus sempre nos anima, Deus sempre nos motiva. E é isso que acontece aqui no texto. Então, automaticamente, Davi recorda aquilo que Deus fez em sua história E lembrando das grandes libertações E dos livramentos que Deus fez para com ele, Davi diz, Se ele já me livrou em outras situações, Ele também vai me livrar agora. Se o Senhor já me fez vencer em tantas outras situações, A mesma coisa acontecerá agora. E é diante dessa realidade que Davi, então, vai para a guerra. É interessante perceber que o Filisteu amaldiçoa Davi. Mas ele amaldiçoa de acordo com os seus deuses, Que são deuses falsos, Deuses que não são deuses de verdade. Por esse motivo, Davi nunca é atingido. Na verdade, o Deus verdadeiro, O único Deus que existe, É que estava ao seu lado. Isso nos motiva a perceber que, Muitas e muitas vezes, Quantas maldições o povo levanta contra nós. Mas a gente precisa lembrar, Quando Deus está do nosso lado, Quando nós estamos nessa comunhão íntima com o Senhor, Nós não seremos jamais vencidos. Pelo contrário, Seremos vencedores. Que Deus te abençoe, Amada irmã e irmã, Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, Para o estudo do Evangelho, Também desta quarta-feira. Até já!